A caminhada que fizemos até aqui, com muita alegria, com muita paz e amor no coração, mas também com muita responsabilidade, né? Estamos realmente preparados para cuidar do povo do Piauí, se essa foi a decisão de Deus e do povo do Piauí. Você acha que o início foi os fake news, os ataques? Acho que os fake news sempre foram algo que nós tivemos que combater desde o início da caminhada, até em nível nacional, até em nível estadual. Então, continuamos vigilantes com o processo que aconteceu em 2018. Então, nós tivemos, sim, a preocupação de rebater, de desmentir todas as mentiras que colocaram contra nós, contra Lula, contra o Hélio, contra Rafael, contra nossos partidos aliados. Candidão, falar novamente da expectativa, porque algumas pessoas ainda não pegaram as imagens. Bom, a expectativa, como eu disse, é um sentimento de muita gratidão. Bem, gente, vai apertando-se no mundo.